Música Minha noite no meu quarto, ela vai sofrer Os passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne, um lençol azul Cortina de cera, um segon Menina, veneno, o mundo é pequeno Ainda nós dois, em toda cama que eu durmo Só dá você, só dá você, só dá você Menina, veneno, menina, veneno Menina, veneno, menina, veneno Menina, veneno Legenda Adriana Zanotto